Bricinho É o fenômeno dos palitões, tá ligado? Do exército e produções, Bricio Recordes Original é nóis Rafa C.B. Eu saí com os manos Eu saí com as mina Já comprei o house de me lancia E desce por o mote pros passeiros e pras novinha Mota a garrafa no chão, eu quero ver ousadia Mota a garrafa no chão, eu quero ver ousadia Vai filha, vai filha, vai, senta na boquinha Vai filha, vai filha, vai, toma na boquinha Desce por o malte pros parceiros e pras novinhas Tá todo mundo bebendo por o malte, tá ligado? As meninas tão bebendo por o malte, a galera do baba tá bebendo por o malte Os parceiros tá geral, geral O rock hoje só vai rolar por o malte, tá ligado? Eu saí com os mano, eu saí com as mina Já comprei o house de melancia E desce por o malte pros parceiros e pras novinhas Desce por o malte pros parceiros e pras novinhas Desce por o malte pros parceiros e pras novinhas Desce por o malte pros parceiros e pras novinhas Botar garrafa no chão, eu quero ver ousadia Vai filha, vai filha, vai, senta na boquinha Desce por o mote pros parceiros e pras novinha Desce por o mote pros parceiros e pras novinha Desce por o mote pros parceiros e pras novinhas É o fenômeno dos Toretons, tá ligado? Que caramba! O original é nós! É o fenômeno dos Toretons